Pote 50 ao Marcelo Vamos modernizar a administração pública em nossa cidade com o nosso projeto Sorocaba da Ciência. Vamos estabelecer parcerias entre a Prefeitura Municipal e as nossas 5 universidades e 7 faculdades. São 50 mil graduandos que estão estudando e pesquisando sobre os nossos problemas. Vamos otimizar os recursos com essas parcerias e melhorar as nossas políticas públicas. Sorocaba avançar O futuro é agora Chegou nossa hora De ver o sol brilhar Raul, Raul Pote 50 ao Marcelo Raul, Raul Vota Raul